Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês um tema que nos gera muita preocupação, que muitos dos nossos jih tzus passam, que é lamber as patas em excesso. Quais os motivos, por que que eles lamber as patas, o que pode ser, o que você pode fazer para resolver esse problema de lamber as patas, dá uma agonia, se lamento, se lamento. Nos acompanha aqui, minha Jamila, mamães e papais, para conversar com vocês esse tema, por que ela passou por isso, ela se lamiou demais as patas, muito, né? Chegou até gerar uns problemas aí como dermatitis. Antes de começar com o tema, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like, que isso vai nos ajudar demais. Falando isso, bora com esse tema. Bom, mamães e papais, eu até apartei aqui umas coisas que eu quero falar com vocês, que eu acho que esse tema é muito importante e que você precisa entender o motivo pelo qual o seu cachorro está lamendo as patas em excesso, para assim você conseguir dar uma solução. Todos os problemas que vão se apresentando na vida dos nossos cachorros, já sejam físicos, né, ou comportamentais, é importante que você saiba qual é o motivo para assim você conseguir solucionar, minha mamães e papais. Aqui eu vou compartilhar quais os motivos pelos quais eles lamem as patas. Os motivos são dois, já sejam questões físicas, como dermatitis, fungos, pulgas e garrapatos, ou questões ou causas emocionais, ansiedade, tédio, compulsão. Então, esses são os motivos. Então, o que eu te recomendo primeiro fazer? Primeiro, descarte que o motivo não seja uma coisa física, né? Descarte que não seja um apuro, um garrapato, ou que não seja uma dermatite, um fungo. Para isso é importante você conversar com o seu veterinário, fazer um check-up geral para conseguir descartar que a questão não seja física. Agora, se você descartou que a questão não é física, então é uma questão emocional, né? Pode ser ansiedade de tédio, compulsão. Quando os cachorros não passeam, quando eles não têm rotina de adestramento, quando você não pega um tempo para estar com o seu cachorro, dar atenção para ele, isso pode gerar tédio, ansiedade, né? Também cachorros que ficam muito tempo sozinhos, podem desenvolver esses problemas de tédio, de ansiedade. Mas uma coisa leva a outra, mamães e papais. Vou explicar aqui por quê. Isso pode ser apresentado das seguintes maneiras. Preste atenção. O cachorro tem algum problema físico e começa a lamber as patas. O cachorro já tem uma dermatite, né? Ou tem uma pulga que deu isso de lamber. Aí ele começa a lamber, lamber, lamber. Aí isso vai fazer com que isso vire um hábito. Aí o cachorro é ansioso, ou está entediado, aí começa a lamber as patas. Elas ficam úmidas. Quando o cachorro lambe, por causa da ansiedade, as patas vão ficar úmidas, o que vai causar a proliferação de fungos. Esses fungos vão causar coceira. Aí ele vai lamber ainda mais. Ele começou a lamber por causa da ansiedade. As patas ficaram úmidas. Essas patas úmidas desenvolveram fungos. E os fungos vão fazer com que ele senta coceira. E ele vai se lamber mais. Viu como uma coisa leva a outra? Pode acontecer também que nessa ansiedade, o tédio se provoca feridas, dermatite, o que vai causar coceira. E assim vai lamber mais para tentar aliviar. Então, preste muita atenção no que está acontecendo com o seu cachorro. Converse com o veterinário. Se ele apresentar algum desses sintomas, como eu já falei, leva para o veterinário. Não tente resolver esses sintomas, mamães e papais, porque você precisa de um especialista para encontrar juntos o que está acontecendo com o seu cachorro. A visita ao veterinário é muito importante, pois não vai adiantar você tratar a ferida ou o fungo sem retirar o hábito do seu cachorrinho. Aí você, ah, ele não está com dermatite. Ah, vou tratar a dermatite. Começou a tratar. Mas lembra que eu falei no inicio que ele de tantos aliviar já virou o hábito? Você vai tratar a dermatite, mas o hábito vai ficar aqui. Cachorros gostam da rutina, né? Então, ele tem a rutina de lamer, lamer, lamer. Ele vai continuar lamento mesmo, tratando a dermatite ou o fungo que for, né? Porque já virou um hábito. A maioria das vezes, essas lambeduras em exceso se deben até de ansiedade. Por isso, é muito importante, mamãs e papais, você tirar um momento do dia para dar atenção para o seu cachorro, fazer a rutina de adestramento. O que é a rutina de adestramento, Ivana? Pega 10, 15 minutinhos, mamãs e papais. Ensina um comando. Patinha, deita, senta, voltinha. Isso vai fazer com que o seu cachorro ocupe a cabeça, libera tédio, ansiedade, né? Eles adoram aprender novas coisas. Vai fazer muito bem para reforçar a sua liderança com o seu cachorro. Só vai trazer benefícios ter essa rutina de adestramento. Então, pega um tempo para fazer isso. Você também, por exemplo, ah, meu cachorro fica muito tempo sozinho em casa, Ivana. O que eu faço para ele não ficar com tédio, ansiedade? Primeiro, trabalha ansiedade por separação, que já tem um vídeo aqui no meu canal com dicas para ajudar a ele ficar tranquilo em casa. Você também pode deixar vários brinquedos em casa, né? Escondidos com petisco para ele ficar nesse tempo que está sozinho procurando, né? Farejando aonde que estão esses brinquedos com os petiscos. Isso vai manter ele ocupado, vai ser bom, né? Então, você pode usar brinquedos interativos. Ok, mamães e papais? Essas são apenas algumas das opções que vão te ajudar a acabar com esse probleminha de lambadura no excesso. Se você aplicar essas dicas que eu te falei aqui de trabalhar com ansiedade por separação, vai lá... Esse é um tema mais longo, por isso que eu não vou dar as dicas aqui. Você vai lá ver o vídeo que lá tem dicas, né? Deixar os brinquedos interativos, fazer a rutina de adestramento, passar com o seu cachorro, tudo isso. Se ainda assim você aplicar tudo isso e não funcionar, então, vai ser necessário consultar, né? Conversar com um especialista em comportamento animal. Ok? E bom, mamães e papais, praticamente é isso. São essas duas as causas, os motivos. Isso que você pode fazer para ajudar o seu cachorro a deixá-se lamar, eu sei que isso pode ser muito estressante, muito desafiador. Conhecer o mundo dos nossos cachorros não é fácil, né? Eles não são como nós, não pensam como nós, sempre conversam com vocês sobre isso. Então, é importante entender como que é o mundo deles, como funciona a mente deles para conseguir ajudá-los. E sei que isso é bem desafiador, mas para isso está o Guia do Shih Tzu Mamãs e Papais, onde você tem várias aulas para entender tudo isso que estou falando aqui, para você saber como que ensinar comandos para o seu cachorro, ansiedade por separação, nem que o módulo de adestramento é desenvolvido pelo Dr. Fernando, veterinário especialista em comportamento animal da Escola Manapé, então, vai te ajudar demais. Tem outros temas também, em outros módulos de saúde, de alimentação, sobre o Shih Tzu, cuidados com a pelagem. Nossa, você vai adorar só clicar aqui no link que está na descrição para você ver como o Guia do Shih Tzu pode te ajudar. Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo, tenha ajudado. Se você passa por isso, aplique as dicas e volte aqui para me falar se o seu cachorrinho melhorou. Um beijo e nos vemos na próxima dica.